Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente disfarce Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo o que cabe em ti Eu gosto quando você me vai pra dormir Adoro quando cozinha pra mim Me pega na escola e me deixa feliz Se despede com um beijo no meu nariz Eu gosto das histórias que contar pra mim Das brincadeiras bem malucas que me fazem sorrir Do seu jeito carinhoso de olhar pra mim Do seu colo e beijinhos que nunca tem fim Meu chamego, meu xodó, paizinho Meu dengo, meu amor, padinho Trouxe flores e vou dar Pra você, meu grande amor Eu gosto quando você me põe pra dormir Adoro quando cozinha pra mim Me pega na escola e me deixa feliz Se despede com um beijo no meu nariz Eu gosto das histórias que contar pra mim Das brincadeiras bem malucas que me fazem sorrir Do seu jeito carinhoso de olhar pra mim Do seu colo e beijinhos que nunca tem fim Meu chamego, meu xodó, paizinho Meu dengo, meu amor, padinho Trouxe flores e vou dar Pra você, meu grande amor Meu chamego, meu chamego, meu xodó, paizinho Meu dengo, meu amor, padinho Trouxe flores e vou dar Pra você, meu grande amor Do seu colo e beijinhos que nunca tem fim Do seu colo e beijinhos que nunca tem fim Transcrição e Legendas Pedro Negri